Para a obtenção das vistas, o objeto é colocado no interior do triedro-triretângulo. A vista frontal é a principal, é ela que comanda a posição das demais vistas. É conveniente que se faça uma análise do objeto com o objetivo de escolher a melhor posição para a vista frontal. Na obtenção das vistas, os contornos e as arestas visíveis são desenhados com linha contínua, larga, mais espessa, mais grossa. As arestas e contornos que não podem ser vistos da posição ocupada pelo observador, por estarem ocultos pelas partes que ficam na frente, são representadas por linhas tracejadas, que podem ser largas, mais grossas, ou podem ser estreitas, mais fininhas. E elas são consideradas arestas invisíveis. Para escolher a posição da vista frontal, deve-se levar em consideração alguns critérios. Veja quais são eles. Para a escolha da vista frontal, o primeiro critério é aquela vista que mostra a forma mais característica do objeto. O segundo critério é a vista que indique a posição de trabalho do objeto, ou seja, como ele é encontrado isoladamente ou num conjunto. O terceiro critério diz que, se os critérios anteriores forem insuficientes, escolhe-se a posição que mostre a maior dimensão do objeto e possibilite o menor número de linhas invisíveis nas outras vistas. Em desenho técnico, não se representam nem a linha de terra, nem o traço do plano de perfil. Porém, devem ser obedecidas as regras de posicionamento relativo das vistas, decorrentes da teoria de dupla projeção ortogonal e do rebatimento dos planos de referência. Para obter as vistas de um objeto, inicialmente, são comparadas as dimensões de largura, altura e profundidade para a escolha da posição vertical ou horizontal do papel. Efetua-se, então, a representação das vistas necessárias do objeto de acordo com suas dimensões. Com a utilização de linhas tracejadas para arestas invisíveis, evita-se, normalmente, a necessidade de representação de duas vistas opostas de um mesmo contorno, quando o objeto não for simétrico. As linhas de centro são eixos de simetria que posicionam o centro de furos ou detalhes com simetria radial. Elas são representadas pelo tipo de linha traço e ponto estreita. Esses tipos de linhas, assim como outros, têm seu uso padronizado pela NBR 8403. A NBR 8403 fixa tipos e escalonamentos de larguras de linhas para o uso em desenhos técnicos e documentos semelhantes. A largura das linhas corresponde ao escalonamento raiz quadrada de 2, conforme os formatos de papel para desenhos técnicos, permitindo que na redução e na ampliação por microfilmagem obtenha-se novamente as larguras de linhas originais. A relação entre as larguras de linhas larga e estreita deve ser inferior a 2. As larguras devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão, escala e densidade de linhas do desenho, de acordo com o seguinte escalonamento 013, 018, 025, 035, 050, 070, 1.0, 1.4 e 2.0. As larguras de traços 013 e 018 são utilizadas para hoje originais em que a sua reprodução se faz sempre na escala natural. Não há nenhum tipo de redução. Veja seguir imagens com os tipos de linha e as suas funções dentro do desenho técnico. A linha contínua larga é usada para contornos visíveis e arestas visíveis. A linha contínua estreita é usada para linhas de interseção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamada, hachuras, contornos de seções rebatidas na própria vista e linhas de centro curtas. A linha contínua estreita à mão livre e a linha contínua estreita em zigue-zague são usadas para limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidas se o limite não coincidir com linhas traço e ponto. A linha contínua estreita em zigue-zague destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. A linha tracejada larga e a linha tracejada estreita são utilizadas para contornos não visíveis e arestas não visíveis. A linha traço e ponto estreita é utilizada para linhas de centro, linhas de simetrias e trajetórias. A linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção é usada para planos de corte. A linha traço e ponto larga é utilizada nas linhas ou superfícies com indicação especial. A linha traço e dois pontos estreita é utilizada para contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação, detalhes situados antes do plano de corte. Em muitas situações, ocorrem cruzamentos de linhas visíveis com invisíveis ou com linhas de eixo. Nessas situações, a representação pode ficar mais clara utilizando-se algumas convenções que, embora não sejam normalizadas, podem ser bastante úteis, em particular para a realização e compreensão de esboços. Algumas dessas convenções são normalizadas pela ISO 128-20, de 1996, mas os programas de CAD normalmente não as utilizam. As convenções para a interseção de linhas vão ser apresentadas a seguir. Quando uma aresta invisível termina perpendicularmente ou angularmente em relação a uma aresta visível, toca a aresta visível. Se existir uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então a aresta invisível não toca a aresta visível. Quando duas ou mais arestas invisíveis terminam num ponto, devem tocar-se. Quando uma aresta invisível cruza outra aresta visível ou invisível, não deve tocá-la. Quando duas linhas de eixo se interceptam, devem tocar-se. Além das linhas para o uso em desenho técnico, as próprias vistas ortográficas são normalizadas pela BNT. A NBR 10.067 fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. Essa norma apresenta o método de projeção ortográfica conforme nós mostramos no início dessa aula, que pode ser em primeiro ou em terceiro diéter. Também mostra a denominação das vistas, a posição relativa das vistas, a escolha das vistas, a determinação do número de vistas, as vistas principais, cortes, exceções e generalidades. Veja a seguir os símbolos do método de projeção ortogonal, no primeiro e no terceiro diéter. O símbolo representa a projeção ortográfica em primeiro ou em terceiro diédro de um tronco de cone. Ele deve ser incluído na legenda do desenho, sinalizando para o leitor do projeto qual o método de projeção utilizado. Na prática, nós devemos adquirir ou aprimorar a nossa habilidade de visualização espacial, ou HVE, que é definida como a aptidão para manipular mentalmente elementos tridimensionais complexos. Isso significa que os movimentos de rotação dos planos de projeção para obter a épora devem ser realizados mentalmente pelo projetista, que deverá representar graficamente apenas o resultado final do rebatimento. Veja aqui mais um exemplo. Essa animação mostra em detalhes como deve ser realizada a projeção ortográfica do objeto em primeiro e em terceiro diéter. Contudo, o projetista deve adquirir a capacidade de realizar as projeções sem recorrer a objetos reais, pois normalmente o objeto a ser projetado é algo que não existe ainda. Assim, para materializar suas ideias no sistema produtivo, ou mesmo para comunicar-se com outras pessoas a respeito do objeto a ser projetado, o projetista deve representá-lo utilizando as vistas ortográficas. Há também outras formas de representação, como as perspectivas, que veremos em outra aula. Você pode utilizar algumas estratégias para representar o objeto por meio de projeções ortográficas. Uma delas é exercitar, que é o que você vai fazer a partir das atividades que nós vamos propor. Mas mesmo durante os exercícios, você pode aplicar uma sequência de execução que vai facilitar o seu trabalho. Veja só. Imagine que você está segurando o objeto na posição mais adequada para a vista frontal. Depois imagine-se virando o objeto assim como na figura. Então, na prática, você deve primeiro selecionar a vista frontal. Em seguida, você desenha a vista frontal. Na sequência, você deve desenhar linhas guia. Se for desenho à mão, utilizar grafite duro e fino, para que essas linhas fiquem muito suaves, quase invisíveis. No software, elas poderão ser apagadas facilmente. Depois desenhe a vista lateral ou a superior, rebatendo as medidas para a vista que está faltando. Finalmente, desenhe os detalhes e as cotas, sendo que as cotas serão tema de uma aula específica no futuro. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos como deve ser feita a representação de objetos utilizando um método de projeção ortográfica que se constitui na base do desenho técnico. Vimos também que esse método é normalizado pela NBR 10.067 e que, para complementar a construção das vistas, aplicamos também a NBR 8.403, que trata da aplicação de linhas em desenhos e os tipos de linhas. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto